Se você atua no setor imobiliário do Rio Grande do Sul, mercado imobiliário gaúcho, esse vídeo tem informações importantes para você. Você sabe quais são os imóveis mais procurados hoje no Rio Grande do Sul? Você sabe qual é o perfil das pessoas que estão procurando esses imóveis? Todas essas questões serão respondidas no próximo dia 5 de agosto no Congresso do Mercado Imobiliário do Rio Grande do Sul, um evento do Portal VGV 100% online e 100% gratuito. Nós teremos uma apresentação sobre as perspectivas econômicas para o mercado local, apresentada por Edivaldo Constantino, que é PHD em economia e um dos responsáveis pela área de análise do mercado imobiliário do DataZap. Teremos também uma super apresentação com o Marcos Araújo, que é o CEO e fundador da DataStore, onde ele vai falar sobre o novo perfil do consumidor de imóveis nesse período pós-pandemia. Será que muda alguma coisa na intenção de compra de imóveis? Ou será que esse perfil do consumidor permanece igual? Você precisa conferir nessa apresentação. E para poder fechar, teremos um debate sobre os novos vetores do desenvolvimento imobiliário do Estado do Rio Grande do Sul. Para onde que caminha o desenvolvimento imobiliário do Rio Grande do Sul? E para isso nós vamos receber Matheus Sartotti, da empresa Infinity de Torres, Raquel Trevisan, representando Santa Maria, a imobiliária Taperinha, e também Pierre Xavier, da Pierre Xavier Imóveis, de Canoas. Vai ser um super debate que vai mostrar qual é a realidade desse período pandemia e quais são as perspectivas que a gente tem para esse período de reaquecimento da nossa economia. Portanto, se você atua no setor imobiliário do Rio Grande do Sul, você não pode perder essa super iniciativa. Totalmente online e 100% gratuito. Basta fazer a sua inscrição no site portalvgv.com.br barra Rio Grande do Sul e receber o link para poder acompanhar a transmissão. É no dia 5 de agosto e eu espero você. Um abraço! Tchau!